Pai do Senhor, meus irmãos, muito feliz, olha, irmão. Deus realizou um mais outro sonho meu aí, ó. Um paletó novo aí, ó, azul, do jeito que eu queria. Passei dois anos clamando a Deus, querendo um paletó azul. E hoje chegou a minha bênção aí, completa aí, ó. Paletó, blizzard e a calça, olha, irmão. Olha como Deus é maravilhoso, irmão. Tô muito feliz aqui, ó. Eu sei nem como agradecer o irmão que me deu aqui essa bênção. Que Deus abençoe ele, a família dele, irmão. Olha aí essa bênção aqui, irmão. Só Deus, aí tem um irmão que falar aí, vai trabalhar pra te comprar o teu mesmo. Olha aí, ó, como Deus é, ó. Olha como a oração faz, ó. Porém eu falei pra ele que eu ia mostrar pra ele como Deus faz. Vou mostrar pra ti como Deus faz, ó. Tocando o coração do servo de Deus. E me abençoou, ó. Olha aí, ó. Muito feliz, irmão. Muito feliz que, papai, tá realizando o desejo do meu coração. Muito, muito feliz. Eu agradeço muito o irmão que me deu. Muito feliz aí, completa, azul. O jeito que eu queria, ó. Você é muito feliz. Obrigado. Obrigado, papai, primeiramente. Segundo, meu irmão e a esposa dele. Aí eu que me deu esse presente, me presentearam. Muito feliz. Muito obrigado. Fica na paz do Senhor Jesus. Tchau, Deus. E aí Obrigado.